E tudo bem? Eu tô passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que eu ganhei cartinhas novas Cartinhas novas, né? É do Brasil e eu vou mostrar pra vocês agora, então bora lá! Como vocês podem ver, eu tô aqui na loja da minha mãe, eu tô aqui no fundinho, né? E hoje, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar as cartinhas que eu ganhei da Copa Primeiro, que vocês já devem ter visto Eu tô coisando aqui minha blusa Aqui é o Brasil, né? A lendária do Brasil, eu acho assim A lendária do Brasil, ó, bem bonita eu ganhei hoje, eu tô muito feliz Ah, eu ganhei só duas lendárias Tem essa daqui da Espanha, de 2010, 2010, 2010 Né? Dei um corte aqui, mas foi por uma boa causa, mas vamos lá mostrar Os outros são do Portugal, é esse Que eu acho que também é repetida Esse, que eu também acho que é repetida E essa daqui, que eu acho que não é repetida Então, os três estão aqui Vou colocar aqui no canto Agora, eu vou mostrar Usar a Argentina Esse, que eu ganhei, que eu acho que não é repetida Esse, eu acho que é repetida Esse, eu também acho que é repetida Então, é esses três aqui Né? Deixar aqui também E eu tenho esses daqui da Coreia Que eu, e os, que os dois são repetidas Pelo que eu sei Tem esses daqui Que é, se eu não me engano, é do Senegal Né? Que algumas daqui eu acho que também é repetida Esse daqui, esse time aqui Eu também não, eu não lembro o nome, né? Tem, esse daqui que eu também Esses dois daqui que eu também não lembro o nome Esse time aqui também, ó Tem um goleiro Tem um aqui Eu, esses dois aqui Eu já sei que é repetido Eu não sei o goleiro Eu amei muito, gente Porque eu ganhei o Brasil É, aqui tem o do Egito É, eles inteiros do Egito E também tem o da Rússia Que é repetido, se eu não me engano Aqui tem um da Austrália Só um da Austrália que veio Tem, é, três jogadores do Peru Três jogadores do Peru Também, a maioria tá aqui É, três jogadores Três jogadores do Uruguai Deixa eu só arrumar um negócio aqui no meu celular Pronto É, um jogador da Tunísia Se eu não me engano Da Tunísia Eu não lembro o nome desse País Também não lembro o nome E, gente Tem dois Se eu não me engano É do Da Inglaterra Se eu não me engano Não, não é da Inglaterra É, não sei, gente Esses daqui também Não sei De qual país que é Esse daqui também Não sei de que país que é Esse daqui também Não lembro o nome, gente Eu não sei quase nenhum país Esse também não lembro Renda, gente Tanto Esses daqui Também não sei Que os dois é repetido E Esses daqui Que eu também não abro o nome É quatro Dois É repetido Não Um é repetido Ó Esse daqui é repetido E os outros Eu acho que não é repetido Então, gente Foi isso Que eu quero mostrar Que eu queria mostrar pra vocês Então Bora Pro Vídeo Vai Aqui no final Do Gente Eu só deixei o celular cair Tô passando aqui no final do vídeo Dessa vez Eu não deixei o celular cair É Falando, né Que Não teve outro vídeo, né É Só teve esse daqui mesmo E É isso Que eu queria falar Que lá no começo do vídeo Eu também Deve pôr escrito lá Que não tinha, né Então, gente Foi Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 3 Obrigado.